e aí camboi de youtube tranquilo agora a gente vai pintar de preto eu vou usar uma tinta chama epox appliance é como se fosse pra fogão geladeira porque é resistente deixar nesse ângulo aqui dá pra vocês pegarem tudo vou pintar primeiro o amortecedor a câmera está desligando velho não sei porquê no de novo a câmera desligou velho não sei o que tá acontecendo não o a a E aí Vamos esperar secar agora um pouquinho. Esperar secar um pouco. Minhas pernas tá tudo pé-guenta. Essa tinta é foda, hein, bicho. Bom, galera, eu não sei o que tá acontecendo. A câmera tá apagando, bicho. Tá desligando. Aí eu já pintei até aqui, porque pra ficar perdendo tempo com essa porra dessa câmera, eu tô de saco cheio já. E a outra bateria tá estragada. Eu não vou tá fazendo aí como a gente pode. Tranquilo. Aí, ó. Vou pintei aqui também. Tá? Quando eu tiver tudo pronto, eu vou montar. Aí eu vou desmontar o lado de lá. Fazer o prime do lado de cá. E fazer o mesmo processo. Aí eu monto a traseira. Entendeu? Aí a traseira fica fina já. Já tá pronta. Aí eu venho fazer o prime daqui, ó. É só o que falta nessa bichinha aqui pra começar a montar. Tranquilo? Então, esse é o por dentro da garagem. Meio que na paia, né? Beleza? Aí tá aí. A menina. Tá uma bagunça, velho. Eu tô sem tempo, bicho. Sem tempo, cara. Aí fica... Vocês me desculpem, velho. Mas... Tô fazendo como... Como eu posso. Entendeu? Então... Vai tendo paciência aí. Quando ficar pronto é que vai ficar show. Vou dar uma entrada com esse parafuso. Que eu vou pintar os parafusos também. Pra ficar tudo preto. Né? Então, quando eu for da outra demão lá, eu... Eu... Filmo de novo. Até daqui a pouco. Bom, pra finalizar... Acompanha aí. Tá... Deixa eu botar ela. Deixa eu ver se a câmera aqui se presta. Não. Vamos botar onde ela estava a princípio. Né? Agora eu vou finalizar a pintura. Depois de câmera desligando. Não sei o que lá. Não sei o que lá. O pessoal veio aqui. Vamos lá. Primeiro embaixo. Não sei o que lá. Não sei o que lá, né? E agora aqui. Não sei o que lá. Puxa. Tá bom. Acabou, gente. Nossa senhora. Eu tô te pegando. Sai de perto porque... A quinta vai carinho, gente. Tá aqui, entendeu? Aí eu vou pintar depois isso aqui, ó. Que é a que vai ir no tanque. Vamos dar logo um primezinho nesse bicho aqui. Não vou não. Tá da hora. A bronca que eu vou ter que sair, gente. Vou pro aniversário ali. Aí é bom que eu também tenho que esperar... Tem que esperar... Secar pra terminar as demãos. E esse cheiro tá subindo lá pra cima, cara. Quem vai gostar... É a... É a vizinha. É a dona... Dona... Lidinha que vai ficar a puta da vida. Aí, ó. Eu acho que vai ficar legal, né, galera? Vamos ver, né? Eu não sou nenhum pintor profissional nem nada, velho. Mas... Tá aí. Vamos torcer. Beleza? Então, até o próximo vídeo. Valeu por vocês estarem acompanhando. Vai ser assim. Pedacinho, pedacinho. Até ela ficar pronta. Valeu? Abraço, velho. Até mais.